Vou te avisar, você corre perigo Deitado na minha cama, sexo comigo é incrível Pulou pro sofá, um cara de quem quer continuar Acende a blanche, assume o volante Vai me chamar pra fumar Tá tudo bem, te deixo me fazer de refém Mas jogo limpo contigo, sabe que é só mais um No meu harem, não quero cometer Esse crime de novo te fazer sofrer Te fazer chorar e você reclamando com o povo Eu já conheço esse filme E você também, mas eu sou o problema Que te faz sentir tão bem, tão bem Como um gato se amei Pagando um ingresso mais caro só pra chorar Outra vez a gente se cruza por hoje Eu tô de volta daqui a um mês Já vou te avisar Se pá eu te odeio e te amo Te beijo e te vejo blefando pra nós Valeu por tentar Mas hoje tem papo de trita sentando mais Eu ouço sua voz me chamando mais Eu ouço sua voz Louca, louca, tô passando mal Faz um boca a boca Porra, tem fenômenal Nossa vibe é outra Só não vem de garfo que hoje a gente é sopa Opa, ela quer meu mal Isso é todo errado e minhas ideias pouca Opa, ela quer meu cu Toda apaixonada que me escrotai To love, vivo entre hotéis e lobbies Lágrimas, troféus nos móveis Seus olhos, todos os santos Todas as estrelas, quase todos os ovnis Eu não te amo, isso é lógico Youtuber, fone, isso é óbvio Malac, beat neurótico Vou te avisar Você corre perigo deitado na minha cama Sexo comigo é incrível Tu brinca demais Desculpe, mas hoje eu não tenho um bom plano Só um vinho mal de Tupiano pra nós Tá tudo bem Te deixo me fazer de refém Mas jogo limpo contigo Sabe que é só mais um no meu areia Quanto tempo faz? Não sei se são meses ou São anos que eu Caí no barato, sigo é no ó Você me amou por engano Quando eu pego de at đầu Brinca dom, brinca dom, brinca dom, brinca dom, brinca dom Legenda Adriana Zanotto